Olá Eduardo, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Gilson Lemes, se reuniu nesta semana com o prefeito de Novo Cruzeiro, na região do Vale do Jequitinhonha, Milton de Oliveira, e com o deputado estadual, Gustavo Santana. Na pauta, a criação da segunda vara judicial na comarca, que tem 70 mil habitantes e apenas um magistrado. O TJMG promove até o dia 18 de novembro a 14ª Semana da Poesia, que reúne textos e áudios de autores do Judiciário expostos no espaço cultural do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte. O projeto Talento Forense tem a missão de compartilhar inspirações, afetos e emoções de autores, magistrados, servidores e colaboradores da Justiça. E em plena pandemia, a vara de execuções criminais, infância, juventude e precatórias criminais de Moriaé, na zona da Mata Mineira, conseguiu reduzir em 20% o acervo processual. Nenhum processo foi paralisado nos últimos 100 dias. Esses dados superam as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.